Mais uma vez estamos aí, 2024, Expedição Estrada Real, etapa Vale do Aço, que esse aqui é o campeonato mineiro, brasileiro e sul-americano de corrida de aventura, com 181 quilômetros, são 24 horas de prova, na manhã, de amanhã, eles devem estar chegando, vão fazer um radical trekking numa área urbana, no Parque Ipanema, que é um cartão postal aqui da nossa cidade, região, nós temos o Rio Piracicaba, o Rio Doce, por onde os atletas farão um trecho de canoagem, e a parte de mountain bike e de trekking, será pelas montanhas aqui do nosso Vale do Aço, o atleta tem que ter uma boa estratégia, as equipes estão vindo forte, mas temos também as exigências técnicas da navegação, não conheço a região, mas conheça a Expedição Estrada Real, sei que não vai ser brincadeira, o desafio aqui é grande, prova sempre guarda surpresas, é bastante sofrimento, vai estar quente, Terreno difícil, né, muita trilha Então muitas vezes não é a equipe mais forte fisicamente que vai ganhar, é a que tem a melhor estratégia, que vai fazer uma excelente navegação e escolher os melhores caminhos, vai ser um grande desafio que eles vão ter que superar aí, de hoje para amanhã O negócio é bom porque é ruim, é que é melhor se for pior Vamos para cima, vamos para cima 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 Vamos para cima